Salve, salve rapaziada, seja muito bem-vinda a este canal, salveiro do Raul, bora colocar esse negócio pra tocar rapaziada Caixinha tá pronta, encarpetada, do jeitinho que eu queria, ficou bem bacaninha, vou falar a verdade pra vocês, curti hein Vou montar lá, terminar de montar lá no caminhão, parafusar ela, puxar a fiação restante e vamos escutar esse negócio tocando ainda hoje Então deixa o like, vem com nós aí que nós vamos botar pra tocar Vamos lá então gurizada, pegar a parafusadeira aqui ó Pra gente desparafusar algumas coisinhas lá A parte de cabeamento tá toda passada já, isso aí então tá bem agilizado Fio positivo, já fiz o aterramento lá também, faltando ligar só os aparelhos ali O subwoofer, as coisas tudo ali e ligar positivo e negativo na potência E aí nós pode dar as regulagens e colocar pra tocar o negócio Olha que da hora ó, isso aqui abre de lá, se aperta de novo ele abre de cá Eu não sabia disso tá, aprendi faz poucos dias, sou meio burrão pra essas coisas Aí ó, a fiação já tá feita aqui, vamos dar sequência no negócio No vídeo anterior eu expliquei o porquê da escolha da potência Mas eu comprei o módulozinho Taramps, o TL1500 Entre ele e o TL, ou TL não né, o TS400 Eu optei pelo 1500 por conta da parte de cabo de áudio dele Esse módulozinho dispensa RCA, você pode usar cabeamento normal Já é uma tecnologia nova já Coisa que eu queria há muito tempo falar a verdade Que o tal do cabo RCA enche o saco hein Então eu optei por comprar ele aqui por conta dessa questão de cabeamento Fica bem melhor os cabos, mais fácil pra passar no caminhão E a potência que ele tem aqui é mais do que suficiente pro que eu precisava Certo, você tava pensando assim, agora vai 40 minutos de vídeo E pra lá no finalzinho do vídeo mostrar 30 segundos de música tocando Esse canal aqui é diferente falando Ouça o som com a nós ó Eu já tô regulando aqui, dá, aguenta firmear Deixa eu dar um grauzinho aqui ó Tem que regular a potência ali ainda Ó, aqui dá pra gente ligar só a caixa de som ó Tá funcionando somente ela Ou funcionam só as portas, ou vice-versa Ela ainda tá solta aqui tá Nem parafusei ela que eu tô começando a instalação Agora eu vou dar aquela reguladinha bacana aqui Escolher uma música pra... Ó, agora deixa eu colocar as portas pra vocês verem Ó Aqui tá tocando tudo em conjunto daí tá Opa Deixa eu pôr outra música aqui ó Continuar nas regulagens, já eu gravo mais pra vocês Deixa eu pegar uma outra música aqui ó Ó, essa é das antigas hein Deixa eu pegar uma que é bem conhecida dele aqui ó Só dá pra dar uma curtida massa aqui hein carizada Deixa eu pegar mais uma faixa exclusiva do Ceresão Manipulado Dance Deixa eu pegar uma clássica aqui ó Se esplê E esses dias eu cheguei ali no Porto Tabacão Ah não, não é essa aqui não Ficando doido É essa aqui sim pô E esses dias eu cheguei no Porto Tabacão No Porto Tabacão Parei a Kombi a diesel do lado da lanchonete Aí tinha um gururu lá pra voer Falar que a Kombi tava esquentando aí o povo Ó, aqui tá desligadinha agora ó Tocando pessoal ali Vou terminar aqui já eu gravo mais pra vocês né Vou terminar de regular também Aí galera, agora tá parafusadinho ajeitado ó Aterramento eu puxei aqui nesse parafuso aqui ó Fica de dica pra vocês aí Um parafuso que vai direto na chassi da cabine Naquele pique ó Se ligando no som fechado É outra coisa cara, com a porta fechada Nesse banco aqui quem andar aqui vai sofrer Dá um grave muito da hora cara Pera que não dava por no banco daí ó Mas aqui fica mais gostoso ainda ó Ó, curte aí gurizada Ó, curte aí gurizada Eu não sei se essas músicas tem direitos autorais ou não Mas dane-se Vamos pôr outra aqui Deixa eu encostar as portas pra nós curtir aí dentro ó Deixei mais desregulado esses dois da dianteira aqui ó Os das portas né Pra tocar mais a caixinha mesmo E aí E aí E aí Vou acertar mais uns passos da regulagem aqui, pera aí E aí Agora sim gurizada Agora achei o toque da regulagem Fazia tempo que eu não mexia com isso Tava meio De... Como é que fala? Ah, esqueci a palavra correta Sem prática Ah Ah Malandro Ó Você tem que encontrar o time da batida né Entre grave, médio e agudo Aí fica no grau ó Ó Ó Ó Ó Olha o gravezinho ó Agora já o prima Antes não tava legal Acontece aí Agora tá no ouvido Só pra vocês Saber a diferença que é sem a caixa de som que a gente instalou é isso aqui o nosso som ó Olha a diferença Não me pergunte como eu faço isso com um simples botão kuin Escuta Olha que somzinho na nossa Aqui ó Já fez o controle aqui ó Pra nós Curtiu? Ó Aqui a gente liga e desliga a caixa de som Só através do botãozinho E a gente consegue também Abaixar um pouquinho Aumentar né A participação dela com as portas Através da regulagem do toca CD Mas esse do botãozinho aqui é novo ó Esse botão aqui eu ganhei de um inscrito Esses dois na verdade ó Esse aqui liga lá a luz aqui ó O ledzinho ali E o outro aqui eu deixei pra caixa de som Só preciso agora comprar os Símbolozinho aqui ó Pra ficar assim bonitinho E ele acender a noite Curte o somzinho Pra apertar o botão sem querer desligue a caixa Ó Só na cor e chegou aqui ó Você só sabe que você ama Quando você deixa ela ir Mas você deixa ela ir Chega o balanço aqui ó Chega balanço aqui ó Balanço Opa agora Agora acertei tá ligado Tava gravando pra vocês ali Mas não tava acertando o prumo do negócio Agora acertei É disso aqui que eu quero Só na balanço aqui ó Vamos trocar pelo nosso chapéu aqui ó Aqui ó Batei o botão sem querer Quando você faz essas caretas feias assim em vídeo Quando eu faço essas caretas feias assim em vídeo A turma vai lá Bate um print Ou grava o vídeo E põe no Instagram Nós passando vergonha daí É Vocês já devem ter acompanhado isso várias vezes aqui Nas reformas e tudo mais Vamos desligar aqui Que eu vou mexer outras coisas agora Amanhã eu volto pra mexer mais umas coisinhas no caminhão aí Umas coisinhas que a gente vai mudar de estética nele aí Aguenta firme Fica no vídeo com o Nice Mas Voltando ao que eu tava dizendo Quando eu monto alguma coisa assim Que eu queria muito Uma coisa que eu tava fazendo Um projeto Eu curto cara Curto intensamente Porque É gratificante quando você tá Imaginando uma coisa assim E consegue Chegar nessa coisa né Só pra mostrar pra vocês Meu pai quebrou o para-choque Do esse caninho Semana passada Aí eu arrumei pra ele Ele saiu pra viajar Quebrou de novo Na primeira viagem Ai tá desdentado Esse caninho aí Por enquanto Aqui nós temos Agora vou ver se eu consigo Fazer um outro remendo nele Pra nós usar mais um dia Aquele bigode lá Considerando Durou bastante tempo Até o para-choque do pai Durou foi arrumar E na primeira viagem Quebrar de novo É o acaso né Questões do acaso Mas ficou chique O somzinho cara Curti Agora acertei a regulagem ali Putz Zica do baile Agora hoje nós Dá uma mudada Numas coisinhas ali Grisada Precisa limpar ele Por dentro também Cara Tá bem sujo Estive passando Essas afiações aí De som Tudo mais E aí desmonta Aquelas capas ali Do painel Tudo sai poeira né Vou tirar o adesivo Mais polêmico Aqui dos últimos tempos Adesivo Milena Tá na hora Da gente dar uma mudadinha Eu vou tirar ele fora E deixar uns dias sem Depois eu vou ver O que eu vou pôr no lugar Mexi umas coisinhas ainda Tava mexendo no caminhão Do meu pai hoje Colando o para-choque dele Tudo mais Agora a gente vai fazer Um rodízio de pneu Aí pra ele também Ele começou a soltar Um pouquinho aqui ó Então já tá na hora De nós tirar o bicho velho Pensa num adesivo Pra dar polêmica Tá aqui hein menino Tá louco Nunca imaginei na minha vida Fosse dar tanto alvoroço assim Ué rapaz Dava até pra usar ele Lá no meu quarto Lá mas Já tá muito velho Já Vou usar não Aí falaram Nesse Nossa senhora Por que que eu não tirei O nome da esposa Do antigo dono Os caras dão uma surtada Sabe Eles criam umas coisas Como é que é que eu vi Esses dias na internet Um negócio assim ó O mentiroso Cria Não sei das quantas Fala E o besta acredita Uma coisa assim Esse adesivo aqui É o nome da minha sobrinha Minha filhada Filha do meu irmão Que mandou por esse adesivo Eu já expliquei isso várias vezes aqui no canal Mas eu vou explicar de novo né Mandou por esse adesivo Foi eu, meu pai e meu irmão Quando a gente tava lá no Rio Grande do Sul Nós fomos num acessório de caminhão lá E mandamos fazer ele Pra chegar com uma surpresa Aqui Quando a gente voltasse com o caminhão E quando a gente voltasse com o caminhão entendeu Nunca imaginei que isso fosse dar tanta polêmica assim Aqui no Youtube criou-se uma cultura de que A pessoa que é dona do canal Tem a obrigação de fazer o que todo mundo quer entendeu E quem criou essa cultura Foi os próprios canais mesmo Não é culpa de quem assiste não É culpa de quem fazia os vídeos Quem faz né Isso é comum em muitos canais Aí quando surgem alguns canais que fazem O que tá afim de fazer entendeu Põe o adesivo que quer O pinto da cor que quer Isso gera polêmica né Porque a turma não tá acostumada Ela tá acostumada a mandar Então gera-se esses alvoroços danados A troco de nada né A troco de um adesivinho besta Mas paciência Segue o baile Tirar essa colinha que sobrou aqui agora E fica show de bola E pronto Está tirado o adesivo Depois é só dar um polimento nesse parabrisa Pra tirar uma manchinha de chuva ou outra Porque como o adesivo fica ali Ele protege da chuva Aí fica umas marquinhas agora Na verdade fica uma marca mais limpa né Onde tava o adesivo Aí ó Eis a nova cara do Shiro sem o adesivo Agora vocês podem opinar Se ficou melhor com ou sem ó Deixa nos comentários aí Aí ó Fica com a carinha mais original Mas confesso que eu curtia pra caramba aquele adesivo Mas aguenta a freemake É hora de mudar um pouquinho as coisas Depois a gente volta com alguma coisa Inédita aí novamente pra vocês Aí ó Pra quem tava brabo já Xingando, brigando Fizeram até enquete no Instagram lá Se devia ou não devia tirar o adesivo Tá tirado Do canal continua aqui por mais alguns dias Depois a gente muda ele também Outra coisa que eu vou fazer agora É que ainda não dá pra mim fazer isso hoje Vou fazer provavelmente lá com os meninos em Campo Grande Lá da 163 Fazer uma tampinha aqui ó Pra tirar esse buraco aqui Deixa eu botar um adesivinho bacana aqui Aqui ficava a placa do poço de mola do Gaguinho né Que é quem ergueu esse caminhão aqui Com o antigo dono Aí eu tinha a plaquinha guardada ali Tive a ideia de colar ela aqui ó Colei ela aqui no paralama aí ó Olha que da hora que ficou Bom que fica um pouco diferente Todos os caminhão que o Gaguinho mexe Eles costumam pôr a plaquinha ali No meu coloquei ela aí ó Vamos mudar essa boca de escape também Pra não desenjoar um pouco dessa bocuda aqui ó Vou trazer outra boca pra nós pôr aí Tá na hora de mudar Já dei várias viagens assim Agora vamos pra aquela lá Turma vai largar do meu pé agora Por causa do adesivo E vai começar a pegar do meu pé Por causa da ponteira do escape Como diz meu pai Fica nessa trocação de coisa Parece cachorro correndo atrás do rabo Ele fala isso direto Ele fala Pô troca de modelo de ponteira Troca de não sei o que Troca de não sei o que É pra ir mudando o estilo Pra não ficar sempre a mesma coisa Pra não ficar aquela mesmice Entendeu A gente vai trocando Conforme o borso dá E o gosto também né Tem coisa que as vezes Você acaba não trocando Porque é aquilo que você gosta mesmo Não acha algo mais interessante Vamos tirar essa aqui ó Essas primeiras viagens Eu fiz tudo com ela Ou melhor Acho que eu fiz duas viagens com essa aqui Depois eu coloquei aquela lá Agora vamos colocar essa aqui de volta Deixa eu escorrer um pretinho nesse caminhão Dar um polimento nessas rodas Simples assim ó Chavinha Vem aqui e tira ela Bom que ela ficou bem alta do chão né Olha a altura aí ó Esse que é esse Mayfield aqui É bem baixinho Dá quatro dedos do Mayfield Se você chegar ali Naquela parte dali Que o Mayfield já é mais alto Você já arranca ela fora Mas é bom O motorista fica treinado Pra não fazer cagada E não comer os pneus do Mayfield Fica ligado nela ali ó Ele não estraga Aí ó Pra dar uma mudada hoje em dia Agora a bocona curvada Enquanto meu pai decide O que ele vai fazer de rodilhas de pneu aqui Passando uma serinha nas minhas rodas Olha a sonzelinha tocando aí ó Eu nunca poli essas rodas Nesse caminhão Até agora eu não tinha polido Só tinha passado Um negócio que Como é que fala? Ressalta o brilho sabe? Mas polimento Polimento eu nunca tinha feito não Fazendo agora aqui ó Olha as mãozinhas Sujinha Aquela famosa E abençoadinha pedra azul É o que liga A boca do escape aí ó E se eu faço pelo menos essas duas aqui Até meu pai decidir O que ele vai querer fazer Ele decidindo E eu vou parar aqui Daí eu vou ajudar ele Depois eu volto Polimento Isso aqui é Mera estética né Tem que correr atrás de mecânica primeiro Não tem nada como pedra azul Pra limpar o alumínio Cara Eu uso muitos produtos diferentes De várias marcas Já testei vários Mas a pedra azul Pra limpar o alumínio Não tô dizendo brilho tá galera Tô dizendo pra limpar As marcas de chuva De pinche Ó Você pode ver que aquela roda Se duvidar Tá até mais brilhosa que essa E nem foi polida ainda Não Na verdade Essa que tá mais brilhosa né Mas aqui ela só foi limpa O alumínio Com a pedrinha dissolvida né Não tô favorecendo ninguém não Mas Não é por nada não A pedra azul é o que liga Pra limpar não tem pra ninguém Daí pra dar brilho não Pra dar brilho tem outras Ferramentas que é melhor que ela Sem dúvida Vou dar o talento final nessa aqui E pegar aquela ali Enquanto esse meu pai nem resolveu O que ele quer fazer ainda Rapidinho Já fiz as duas de cá Corre aquele bom Velho pretinho Tô achando que esse controle Da capilha meia fraco Tá Funcionando só de pertinho Aí ó Aquele brilho hein Ó que da hora que ficou Tração Eu toquei ele um pouquinho Mais pra frente aqui ó Ó o escape Já quase pega Depois a hora que eu tiver Um tempo A toa de novo Eu faço as de lá Eu vou mexer com o caminhão Do meu pai agora Dá um trabalhinho Gurizada Não vou dizer que não dá Mas esse negócio De polir roda Já é o terceiro caminhão Que eu tenho Que tem roda de alumínio né Eu escuto sempre assim No posto da galera Mais velha Mais coisa assim né Eu não vou ter roda de alumínio né O caminhão é pra viajar Não é pra ficar pulindo roda Mas eu não paro a minha viagem No meio do caminho Pra polir roda Entendeu gurizada E a gente pula e pula e roda E a gente pula e roda de caminhão Quando tá à toa em casa Quando tá com tempo Ninguém vai parar a sua viagem No caminho pra polir roda Então essa teoria aí Dessa turma aí Não cola Entendeu Quando você tá à toa Você bota uma caixinha de cerveja Se você tomar cerveja né Se você gosta A minha Subirinha que ele levantar A melancia Se você gosta do refrigerante Você compra uma coquinha O Guaraná E vai polindo a roda Faz uma num dia Outra no outro Tempo é uma coisa Que o motorista mais tem no mundo A gente sempre tem tempo Imposto Esperando pra carregar Então sempre dá pra Fazer isso aí Precisa parar de viajar pra isso Tá ligado Eu acho que eu já perdi Até as contas De quantas Primeiro que eu saí desse portão E de que vocês já viram Fazendo rodinha de pneu já Aí ó Tá desmontado Já fiz algum vídeo Mostrando isso hein Meu Jesus amado Deve ter por baixo Uns 30 vídeos aqui no canal Que aparecem Nós desmontando pneu De acho que tem 600 E poucos vídeos no canal Não me recordo agora Quantos são Acho que é mais de 600 É um número razoável né Montado os pneuzinhos De volta Piazada E a notícia é boa né Que é a que mais importa Acabamos de fechar a carguita Meu pai vai carregar amanhã Igual eu tinha falado Acho que já no vídeo aqui Eu vou carregar também Rodizinho da dianteira Mas ia fazer atraso também Mas deixamos quieto Beleza minha companheira Então fica aquele meu abraço Pra quem acompanhou o vídeo Caixinha de som ficou da hora Do jeitinho que eu queria Um negócio Simples Econômico Economiza pouco espaço Entendeu E dá um somzinho bem bacana Na cabine ali Acertamos em cheio Nessa aí Meu abração de sempre aí Nossas redes sociais Facebook e Instagram Fica aqui na descrição do vídeo Lá a gente troca ideia Posta foto Conversa Responde Ó Tem chegando mensagem Aqui pro meu pai É o Flávio Tá pai E é isso aí Que ele abração de sempre Então pra vocês Polimento das rodas Sábado agora Eu vou carregar amanhã Sábado eu faço as duas rodas Lá de cá E fica tudo de bamba Ah lembrando que eu posto Vídeos exclusivos Também no Facebook E no Instagram Lá do canal Vídeos que não saem Aqui no YouTube Se você quiser conferir Segue nós por lá Que ele abraçou Fui Fui